Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e deu o leão meu querido, deu o leão no primeiro clássico das multidões, talvez possa ser inclusive o último clássico das multidões, como a gente já falou aqui no pré-jogo, mas o esporte volta a vencer no campeonato pernambucano em um jogo bem difícil e muito importante, porque quando você vence um clássico, meio que você vai diminuindo ali a perspectiva de um adversário e vai conseguindo se consolidar, voltando a brigar pelas cabeças, ainda mais vindo de uma goleada, eu vou estar falando para vocês dessa vitória importante, não vou colocar uma grande vitória, mas uma vitória importante em cima do Santa Cruz que tem vilões e tem heróis nessa partida, Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixe teu like, dá essa moral irmão, que a gente vai acompanhar todos os jogos do esporte aqui no canal, então dá essa moral que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá sem perder muito tempo, o esporte ele finalmente, o Mariano Sosso, ele abandonou o esquema 3-5-2, um esquema que não vinha dando certo, um esquema que não vinha realmente fluindo, o esporte batia a cabeça, muito desorganizado e ele modifica, coloca o 4-3-3 e tem uma novidade, ele tira o Zé Roberto e coloca o Gustavo Coutinho para jogar, que esse eu já quero comentar logo de cara, irmão, jogador que é contratado para fazer gol, a bola chega, ele bota para dentro e cria possibilidades, foi o que aconteceu, o esporte conseguiu abrir o placar com o Gustavo Coutinho, uma cabeçada num cruzamento de escanteio, ele antecipa o Zagueiro de Santa Cruz, cabeceia o goleiro, só pega a bola dentro da rede, fazendo 1x0, mas antes desse gol, eu quero destacar também a desorganização do esporte, sabe? O esporte, um time que errou vários passos, o Alan Ruiz não conseguiu se encontrar na partida, e eu vou fazer aqui, eu vou meio que defender o Alan Ruiz, porque à medida que ele pegava a bola, os jogadores muito distantes, o esporte não era um time compactado, sabe? O Romarinho muito isolado na esquerda, a gente via o Arthur Kaique que fez uma partida bem ruim, muito isolado na direita também, e não conseguia fluir o jogo, não conseguia trocar bolas, e o Santa Cruz fez aquele jogo de vou esperar para ver o que acontece, vou jogar no erro do esporte, e eu digo para vocês, por mais que o esporte tenha vencido no primeiro tempo, eu achei que o Santa Cruz jogou melhor, porque conseguiu errar menos, conseguiu reter a bola quando tinha uma oportunidade, porque é um time mais limitado do que o do esporte, então acabou conseguindo jogar nos erros do esporte, se enquadrando bem, teve ali uma boa finalização do Pedro Bortonuso no primeiro tempo, mas acabou que o esporte conseguiu no primeiro tempo vencer por esse encontro, no cruzamento o Alan Ruiz encontrou o gol com o Coutinho, mandando ali 1x0 no primeiro tempo, deixando o time tranquilo, mas quero destacar, o Roberto Rosales mais uma vez uma partida horrorosa no primeiro tempo, o Arthur Kaique jogou muito mal também no primeiro tempo, e o Fabinho, acho que meio desconectado, fazendo muitas faltas, tanto que no segundo tempo o Mariano Sosso muda, ele tira o Fabinho e coloca o Fábio e o Matheus, e mais para frente eu vou falar, porque fez toda a diferença, no decorrer da partida ele fez essa mudança, e também colocou o Pablo Diego, que esse também meu querido, que errou de bola, não está no gibi, está, errou bastante, mas a grande mudança do jogo, foi quando ele colocou o Fabrício Domingues de ponta direita, e esse cara entrou mudando a história do jogo, buscando x1, jogadas individuais, finalizando, cruzando, criando várias jogadas, então assim, para mim, logo de cara, eu já adianto aqui, o melhor jogador da partida do esporte, foi o Fabrício Domingues, ele mudou o panorama ofensivo do esporte, que não estava conseguindo acertar absolutamente nada no ataque, essa é a verdade, e o Fabrício Domingues acabou sendo esse jogador, mas antes disso, o Santa Cruz, ele empata a partida, um chute do Pedro Bortoluso, de fora da área, o que é bizarro, você vê, tem uma foto que eu não vou colocar aqui, mas tinha dois zagueiros, um lateral e um volante, e o Pedro, ele aparece nesse meio aqui, cara, finaliza, o Kaique faz uma boa defesa, porque é uma bola difícil, e no rebote o Tiaguinho entra sozinho, cara, sozinho na área do esporte, só para escorar, quando bateu, já saiu comemorando, empatando o jogo, no que foi o grande lance do Santa Cruz no jogo, uma boa finalização, o Kaique defendeu, e o Tiaguinho empatou, só que, meus amigos, teve a entrada do Fabrício Domingues, e esse é um cara que se destacou demais, como eu falei, o melhor jogador na partida, conseguiu apoiar muito bem na ponta direita, e num dos vacílios do Santa Cruz, ele domina, entra na área, finaliza, o goleiro do Santa Cruz defende, na volta, Fábio Matheus bate, fazendo 2x1, dando números finais à partida, e cara, Fabrício Domingues já ganhou a vaga de tributo lá pra mim, tá, eu sei que é muito cedo falar isso, mas ele entrou muito bem na partida, conseguiu, vou até fazer um vídeo depois só do Fabrício Matheus, tá, Fabrício Matheus não, né, Fabrício Domingues, me chudeu os dois jogadores aqui, mas ele entrou muito bem, conseguido criar muitas jogadas, e cara, o Fábio Matheus, ele é titular nesse time, Mariano Sosso, o Fábio Matheus, é ele, e mais 10 jogadores nesse time, não tem como deixar esse menino de fora, é muita qualidade, sabe, que inclusive, levou um amarelo bobo, porque foi comemorar com a torcida, o que eu acho também que é uma regra boba, porque você levar amarelo, porque tá comemorando um gol com a sua torcida, é bizarro, mas ele levou esse amarelo, mas mudou o cenário do jogo, irmão, foi um outro esporte com a entrada do Fabrício Domingues, e com a entrada do Fábio Matheus, Gustavo Coutinho também, cara, é como eu falei no início do vídeo, é o homem gol, sabe, é um cara que foi contratado pra isso, teve essas oportunidades e conseguiu criar, acho que o Mariano Sosso ainda errou bastante, insistindo em colocar o Pablo Diego, né, colocando o Ítalo, que até entrou bem, mas não criou, não ajudou tanto no que se esperava, o Filipinho, eu acho que o que deveria ter saído era o Fábio Matheus, ele tirou o Fabinho, que também tava muito desconectado, mas o Felipe tava arriscado de levar um cartão amarelo, né, mas o esporte consegue se recuperar, consegue vencer um clássico, é sempre importante vencer um clássico, é sempre importante vencer um jogo tão importante como esse pra temporada, que joga o esporte novamente pras cabeças e vai jogar a responsabilidade pros outros clubes que ainda vão fazer a terceira partida, né, que a gente sabe, que é o caso do próprio Retro, do Náutico, né, do Central, então esses times vão jogar a responsabilidade pra esses times, mas o esporte conseguiu uma baita de uma vitória. Destaque da partida, como eu falei, Fabrício Domingues, esse jogador, guarde esse nome, entrou super bem, criando várias jogadas, o segundo pra mim foi o autor do gol, o Fábio Matheus, esse também entrou, o menino tem estrela, não dá, não dá pra entender, porque ele é banco, não dá pra entender, né. Resumo da ópera, Mariano Sosso, precisa organizar mais o time, deixar o esporte mais compactado, deixar o esporte com melhores passes, errou muitos passes, principalmente no primeiro tempo, mas como eu falo, é início de temporada, ainda é o terceiro jogo, então eu vou passar esse pano aqui, porque o esporte venceu e é uma vitória muito complicada, vencer um clássico não é fácil, e porque realmente tem que ter um pouco mais de tempo pra poder adaptar esses jogadores. Outro ponto que eu quero finalizar, Kaique, né, o Kaique França, cara, ainda fez uma baita de uma defesa no final de jogo, é um baita de um goleiro, cravou a sua titularidade, acho que não tem mais o que testar, mantém o Kaique França. Nos momentos mais difíceis, são os momentos que o goleiro aparece, o bom goleiro aparece, e esses foram os momentos do Kaique França. Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários, tá empolgado com esse jogo? Não se preocupa que amanhã tem um pós-jogo mais frio, vamos falar um pouco mais dessa vitória do esporte, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já, tchau, tchau.